E aí galera, beleza? Trazendo esse desafio diário de Fallout 76 que consiste em destruir uma cabeça humana. Isso duas vezes. Vamos até a localidade Acampamento dos Cortaguelas, no sul, próximo ao topo do mundo. E vamos matar dois inimigos acertando na cabeça. Tá aí, destruiu a cabeça humana. Repetir esse procedimento duas vezes acertando a cabeça de humano. Então tá aí pessoal, concluímos o desafio diário. Então, destruiu a cabeça de humano duas vezes. Então se você curtiu, deixa o like. Considere se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu!